Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que ama um nos braços de outro Tocando carícias me deixando louco Vou beber de novo pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio que cura a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor tomou minha paz Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio que cura a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor mudou minha paz Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais